E aí clã Sheldon aqui de novo, a gente tava usando com The Messenger, Metroidvania sensacional para PC e também para consoles, a gente vai fazer a... acho que o templo afundado, a gente vai descobrir já já. Também a gente vai jogar o Santuário Submerso hoje, eu acho que vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque é uma área grande, a gente pretende pegar uma nota musical hoje, esse Santuário Submerso, ele não consta... como é que eu posso dizer? Ele não consta quando o jogo, ele é linear, sabe? A primeira parte linear do jogo, não tem isso aqui. Então é isso, então é isso, é uma parte totalmente nova. A gente sempre pode ficar de olho aí no mapa. Para ver onde ficam as moedinhas. Tem uma moedinha para lá. Gosto que tá feio de ver. Aqui provavelmente eu vou ter que sair, porque tem uma área para cima. É, realmente, tem uma área para cima. São só cristais, mas tá bom, né? Todo cristal é bom. A gente vai juntando dinheiro para fazer upgrades, a gente tem um monte de upgrades, a gente tem um monte de pendente aí, né? A intenção, acho que daqui era, era ir para cá, né? Opa! Tomava mudando! Deve ser ali pegar um thodinho. Um thodinho, então vai para um Energy Drink, né? Ainda bem que essa serra não derrota a gente na hora né, senão ia ser feio de ver. Ó, mercado, é só isso, é só isso, ó, tô achando que a gente tem que descer aqui, pegar a moeda aí, fortes evidências, dá para abrir a área de cima um pouquinho? Oh, 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 nossa, quase, até aqui foi fácil né, mas tem umas, acho que tem umas moedas verdes nessa área aqui, um pouco pesadelo viu, essa foi tranquila, mas não é bem assim, vamos aguardar, é foito né, não há paciência, sem tempo, sem tempo irmão. Oh cara, para de jogar esse negócio em mim só, tá aí doido? Se bem que assim, a dificuldade foi aqui né, a gente me errou, ferrou. Olha lá, o bagulho não para de jogar o tridente em nós. Vamos ver para onde tem que ir, para cá mesmo. A gente pega um item muito importante, olha, a gente estava bem do lado do item. Pés ligeiros agora, olha que legal, se tiver água a gente consegue correr por cima, mas é qualquer, não é só água não viu. tipo lava. Aí com esse item já consegue fazer um monte de coisas a mais. É uma área bem bonita né, só ver. Muito bem, durante a exploração a primeira parte que tem que ir é para cima, agora que a gente pegou o item necessário, a gente pode optar, tanto pela esquerda quanto pela direita, não dá nada não. Vou correr aqui ó, olha que item importante. É infazível essa área sensível. Deixa eu alternar aqui. Nossa, olha isso. Deu tudo mais ou menos certo. Deu tudo mais ou menos certo. Não deu certo não. Ah, já entendi porque eu estava falhando. Eu estava apertando o botão errado. Agora, hein. Tudo bem. Tudo bem. Será que agora dá certo? Deu tudo mais ou menos, né. Deu mais ou menos, né. Tomar um daninhozinho. Um daninho de leve. Você não pode parar de correr quando está usando esse item, essa habilidade. É meio cruel. Tem que planejar antecedência aí, os movimentos. Vamos dar uma olhada aqui no negócio. A moedinha está lá para baixo. Está tudo certo. Olha. Como eu disse, é uma área grande. Provavelmente a gente vai ter que alternar. As fantasminhas. Muitos espinhos que, é claro, dão ruim se acelerar demais. Nossa, eu releiei ali sem querer. Já tem que ter um save aqui, né. Vocês acham que vai dar certo? Ele esconde ht. Até que não foi tão ruim, né. A gente conseguiu pegar um suquinho no meio do caminho. Agora, na volta, vai ser mais tranquilo. Normalmente, quando tem essas... Essas mais esquisitas assim, tem um suquinho na volta. Ó. Mais uma moedinha. Agora só falta aí o... O item dessa área, né. Tá vendo como muda tudo? Tipo, essa do... Do futuro... Para o... Presente, é isso? Ó. Estão subindo aqui. Esses bichos são inferno. Eu não curto. Vou dar uma olhada aqui. A gente tem que voltar aqui para o passado. Para pegar seja lá o que tem aqui. Ah, cristal. É uma boa área para fazer dinheiro, né. Juntar muitos fragmentos. Essa quantidade absurda de cristais. O que a gente tem aqui, já dá para pegar mais um upgrade bem legal. Conseguimos evitar aí. Assinar o que tinha. Não estou olhando muito para o mato que eu deveria. Aí... Aqui é o primeiro item. Não? Conseguiu. A insígnia da lua. Tem que pegar a lua e o sol. Eu não sei quanto tempo a gente levou para chegar aqui. Agora a gente vai para o outro lado. O que eu fiz? O que eu fiz? Meu Deus! Tomara que a gente consiga sobreviver até ali, né. A gente tem um suquinho. E agora, hein? Eu acho que é obrigatório a nossa ida. Tomamos, hein? Aproveitar e entrar aqui e fazer um upgrade, vamos lá. Falar com o logista. O que temos aqui? Pontos de retorno regenera aos 5 pontos de vida. Ótimo! Mais um ponto de vida? Mais um tiro o quê? Mais um ponto de vida. Muito bom! Dois upgrades. Algo que a gente não está mostrando é que você pode conversar com o logista e sempre tem diálogos legais, engraçados. Vai dar tão facinho. Ótimo! Tá vendo? Muito fácil! Consegue voltar para o... Traumático? Não, né? Aqui não. Espera aí. Vamos dar uma olhada. Tem uma moedinha bem aqui. Tem que dar um jeito de abrir esse trem. Beleza? Ainda fechado. Talvez a entrada não seja aqui. Tem um caminho aí, mas... Vai! O que eu tenho que fazer aqui? Tá passado, será? Parece que sim. Você só vai para o futuro para quebrar os blocos. Poxa! Olha lá! Olha só que passagezinha! Poxa! 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 Opa! P pega a moedinha aí. aqui ó, fazer o contorno, as três moedas da área estão feitas, são só três? Sim. Vamos fazer aí da forma completa. Já já a gente consegue a nota musical e concluir essa brincadeira. Vou pegar esse suquinho porque quando tem um suquinho assim muito fácil é porque o desafio é intenso para frente. Meio enjuadinho, né? Dá uma olhada aqui, o que nós temos para cá. Mistério. Ah, é um cristal. Será que vale a dor de cabeça? Claro que vale, né? Dinheiro. Olha só, já está aqui ó, pegamos. Insignia do Sol. Agora com os dois encaixes a gente vai, provavelmente, bem aqui, subir lá para a parte inicial. Olha! Nas minhas outras gameplays, de todas as gameplays minhas, essa é a primeira vez que eu consigo entrar aí. Feito o templo da água. Templo afundado. Esquisito, né? Vamos lá, pegar mais uma nota musical. Porque eu estava vendo nos comentários, muitos amigos empacaram e não encontraram essa área. Olha que legal. Bem-vindo, aventureiro. Você deve estar cansado. Permita que a santidade deste lugar cure suas feridas e revigore seu espírito. Estamos orgulhosos de tudo que você conquistou sozinho. Que lugar é esse? Este é o santuário e sua história pouco importam agora. Um destino trágico recaiu sobre este mundo. É onze atrás, nós éramos guardiões aqui. Vocês são deuses? Alguns diriam isso. À medida que as raízes da sabedoria se tornavam mais distantes a cada geração que passava, os humanos fizeram pouco caso da segurança deles. Deixaram a fé de lado. Desprovisto de adoradores, nosso poder lentamente desapareceu. Seu mundo era uma visão vibrante antes do dilúvio. Então, por um capricho do destino, uma poderosa maldição incidiu sobre seu único pedaço de terra restante. Guardiões, há quanto tempo foi isso? As insinuações de nossa história não fariam muito sentido para os habitantes de um mundo caído. Um mundo caído? O seu mundo, a conexão dele com as estrelas há muito foi cortada, cada vez mais indefesos frente ao destino eminente. Nós cristalizamos nossas últimas energias para que, quando chegasse a hora, elas pudessem apoiar a esperança final da humanidade. Essa esperança final nessa vida é você. Como fazemos desde o dia que você nasceu? Estamos viviando você. Agora receba nosso último presente para o mundo. Aqui é a nota musical. Certo? Se conseguiu a nota do amor, deixada por Deus a muitos esquecidos para ser encontrada na hora da maior necessidade, é uma das notas necessárias para criar uma melodia que quebrará a maldição. Tá aí, concluído esta área tão legalzinha. E agora a gente pode correr na água e também pode correr na lava. Eu acho que no próximo vídeo a gente vai para a área de lava. Quase certeza. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, adora nos ver nossos vídeos. A gente joga jogos indies, Metroidvania e recomendações. A gente está fazendo a gameplay completa de The Messenger. Deixa o comentário aí, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Vai ficar assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Viva amizade. Viva amizade. Viva amizade.